A mudança de embalagem do leite fermentado Vigor não se limitou à parte estética, que teve como protagonista a entrada dos personagens do desenho animado Meu Malvado Favorito 2. Ao redesenhar os frascos, a fabricante conseguiu aliviar o peso em nada menos que 30%, o equivalente a 2 gramas por embalagem. Graças à melhor distribuição do material, que aumentou a resistência à compressão, as garrafinhas mantêm as mesmas propriedades mecânicas da versão antiga. Com o aliviamento, a economia anual de material chega a 216 toneladas de polietileno de alta densidade. Considerando-se posicionamento, envase e embalagem final, houve um aumento na eficiência de linha de produção estimada em 8%. No transporte, foi possível acomodar 20% a mais de peso por pallet, o que resulta no consumo de 4.200 pallets a menos ao longo de 12 meses. Nas gôndolas, a Vigor reporta aumento de vendas de cerca de 10%. A Vigor reporta aumento de vendas de 2.200 pallets a menos ao longo de 12 meses. A Vigor reporta, a Vigor reporta aumento de vendas de 300.000 pallets a menos ao longo de 12 meses. Oso é um aumento na eficiência de linha de produção,